MÚSICA 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 Olha que foi o cabalê, pela saia boa, vem sem saber quem ele é. Mas é de onde ela você fez. Que cabalê, cabalê, mataram uma mulher. Que cabalê, que me levam a minha família. Olha que foi o cabalê, pela saia boa, vem sem saber quem ele é. Que cabalê, que me levam a minha família. Que cabalê, cabalê, mataram uma mulher. Olha que foi o cabalê, pela saia boa, vem sem saber quem ele é. A mensura foi feou, é que este momento acabou de moje ver É que este momento acabou de meuar Música